As magras, devoravam umas sete vagas, gordas, meu Deus, o que é isso? Sete espigas gordas, sete espigas magras, as sete espigas magras, devoravam umas sete espigas gordas, meu Deus, o que é isso? Sete espigas, vem cá astrólogo, tire esse sonho, não consigo identificar não, vem, vem cá entendido, vem cá filósofo, tire um sonho, me ajuda a identificar Eu não consegui, é muito para mim ir para lá, parece que eu vejo lá na Babilônia, o rei Nabucodonosor, se banqueteando, tomando firme em taças de ouro Maior festa, mas a Babilônia diz que misteriosamente uma mão aparece na parede e a frase Meneu, meneu, tequei, passei, Nabucodonosor ficou apavorado O que que é isso? Vem cá entendido, vai lá, bota a mão na parede, não consegui identificar não, vem hoje, olha ali aquela mão ali, escreveu, na minha parede, no meu palácio, que loucura é essa, identifica essa mão ali, eu não consegui identificar ali Aí alguém se levanta, né? Nessa hora você precisa levantar, mas eu conheço um Que ora três vezes ao dia Eu conheço